Quem disse que a XJ 600 não faz Royal também ? Ai 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 ai.. que indo a boa chão Vá mais devagarinho E aí lá, f*****-se, é isso é, vai lá devagarinho que é para ser espada, vai lá tu também, E aí, tem que se reservar de coco, vai lá devagar e isi, 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 skete! Olha para mim, é o que é a primeira coisa. Esta é a outra, não vês? Esta é a outra! Não percebi qual é que foi acima dela. Estava chateada comigo de não fazer a rotunda mais depressa. Amiga! Olha, 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 olha! Isto é para que? Estamos a fumar! Estão no cinzeiro! Enfim... Bom, caga lá nisso! O que eu tinha feito isto? Estou se calhar sabendo como é que estou de gasolina também não devia continuar a fazer! Bananinha logo de manhã! Não, 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 não! Anda, pisca! Pisca para o outro lado! Está certo! Fartalho do Motoblog daqui só para ti! Tenho os tomates mesmo geladinhos, doce, tenho, tenho, tenho. Então, não vais morder para não? Foda-se! Olha o sal ali, conseguem ver? Olha a cabecinha dele! Foda-se que tem um lápis espetacular que era feito daqui. Não tenho tempo para isso. Para tal. Olha! Então... As coisas da polícia se calhar era roubado. E se na região estrada ponham sinais a dizer que o piso está em mal estado. Foda-se mal estado é a favor. No entanto, ele saiu para fora, tal que seja. Foda-se mal! Baby, you should take it slow